Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa de recomendação literária. Você já deve estar acostumado, eu sempre falo isso, mas se você chegou aqui a primeira vez, a casa é sua, as portas estão abertas para você receber essa indicação de ouro de hoje e começar a ser transformado nessa área pela lente das escrituras através do livro do Ed Welch. A Culpa é do Cérebro? É esse o livro de hoje. Você já parou para pensar nisso? Nos diversos problemas que nós vemos na repercussão da mídia, das pessoas a nossa volta, os problemas cerebrais. Será que realmente a culpa é do cérebro? Então essa pergunta já fica aí para você refletir, responde aqui no chat, nos comentários. E hoje, muito especial, hoje sempre eu trago aqui um leitor ou até um autor, como vocês viram, e hoje eu trouxe um tradutor. É o Clube do Livro atingindo a sua escala máxima com o doutor Aldo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, notícia. Seja bem-vindo, é um prazer ter o doutor aqui. Sempre está aqui no Diário de Eva, né? Já está em casa. Pois é, já estou em casa aqui. Já conhece a gente? Normal. Doutor Aldo, ele é médico, cardiologista, eu sempre chamo ele de pastor, porque ele é pastor, gente. Desculpa se você não sabe lidar com isso, mas ele é pastor para a gente que considera isso, o cuidado pessoal, né? E ele é conselheiro bíblico, ele é mestre em aconselhamento e presbítero lá em Limeira, né, pastor? Exatamente. É, pastor. Perfeito. Essa é a apresentação dele, ele é casado com a Ivete, que está aqui também com a gente, só que no backstage a Ivete não gosta muito de aparecer, mas um dia a gente alcança aqui ela para falar no Clube do Livro. Ou no Diário de Eva, então fica aí com o convite para a Ivete. Doutor, esse livro é sensacional, né? Sim. Eu já quero que o senhor fale um pouquinho sobre o que esse livro fala. Esse livro aqui, ele é, eu vou dizer para você que ele é uma espécie de um divisor de águas, né? Porque ele foi escrito na década de 90, lá em 96, mais ou menos, que foi publicado a primeira vez nos Estados Unidos. Nunca saiu uma revisão dele, tá? Infelizmente, né? Mas ele é um... Ele clareia um conceito complicado para o aconselhamento bíblico. Então, quanto que o cérebro, que é uma parte do nosso corpo, está implicado nas atitudes pecaminosas nossas? Então, nós podemos sempre culpar o cérebro pelos nossos pecados? Porque se for assim, as doenças do cérebro, as doenças mentais, né? Por alteração cerebral, elas são uma bela desculpa para eu pecar. Então, ah, eu sou nervoso assim, irritado, porque o meu cérebro comanda eu desse jeito, eu não tenho culpa, né? Então, esse livro, ele consegue fazer uma separação muito clara das coisas, de uma forma bem didática e muito fácil de ler. É um livro fácil de ler. Ele é bem prático também, né? Ele é extremamente... Ele traz reflexões, né? Ele aborda vários temas, na verdade, né? Porque eu estava dando uma lida, por exemplo, na parte do alcoolismo, da homossexualidade. Não é só nas questões de depressão, como a gente está acostumado a ver que são problemas encarados como doenças mentais, né? Doenças da mente, distúrbios da mente. E a gente começa a ver o quanto que a gente dá desculpa até nessa área do alcoolismo, né? Essa área da homossexualidade, o estudo de se isso é genético, se isso é causado por alguma coisa cerebral. Enfim, é importante a gente pensar como cristão e, aproveitando esse ensejo, como que a gente usa as escrituras como uma lente para enxergar esses distúrbios que a gente encontra na mentalidade? Então, ele tem um capítulo introdutório. Ele tem duas partes. A primeira parte, ele vai fazer, mostrar a concepção do aconselhamento bíblico, mostrando que nós, o ser humano, falando um pouco de antropologia, o ser humano tem uma parte física e uma parte imaterial, uma parte não física, uma parte espiritual, que tem várias expressões, alma, espírito, mente, mas a palavra que a Bíblia mais emprega para essa parte imaterial é coração, né? A Bíblia tem mais ou menos 960, quase mil vezes essa expressão coração para fazer referência a essa parte imaterial nossa, né? E ele faz considerações a respeito dessas duas partes. E ele deixa muito claro que quem nos leva a pecar não é o nosso corpo. A gente usa o corpo para pecar, né? O olhar impuro, a boca que fala impurezas, a mão que é usada para atos impuros. Mas quem peca, de fato, é o coração. O pecado nasce no coração, né? Se o pecado nasce no coração e nós usamos o corpo para pecar, nós podemos perfeitamente usar a lente bíblica para analisar os problemas dessa parte imaterial do ser humano, né? Que é disso exatamente que trata a Bíblia. A Bíblia não é um tratado de medicina, né? Era um tratado a respeito de como Deus resgatou o homem e como o homem caído é uma situação lamentável, né? O doutor Welch, ele tem um doutorado em neurofisiologia. Ele é um neurofisiologista, na verdade, a formação final dele. Então, ele é alguém muito bem capacitado. Ele é um pastor presbiteriano lá nos Estados Unidos, mas ele é uma pessoa muito capacitada do ponto de vista da ciência. Então, ele sabe o que ele está falando aqui no livro. Ele vai abordar os dois lados da moeda e tentar fazer um intercâmbio entre o homem material e o imaterial. Para a gente compreender, né? Esse é o sentido do livro. Isso é muito bom, porque a gente acaba atribuindo mais autoridade, né? Porque o senhor é médico, né? Então, entender dessa área, porque para a gente, às vezes, fica muito abstrato, né? A gente lida com a Bíblia. Eu lido mais com a Bíblia. Essa parte fisiológica, para mim, é um pouco mais longe. Então, para eu compreender, eu preciso de uma explicação melhor, né? Eu não vou conseguir fazer uma faculdade de medicina ou neurofisiologia. Mas, estar ao lado de homens capacitados que vão buscar nas escrituras a verdadeira posição que o cristão tem que ter é importante, né? Então, você aí de casa sinta-se privilegiado, porque a gente tem informações aqui privilegiadas também. São argumentos pautados no que realmente tem a maior autoridade, que são as escrituras, né? Doutor, tem coisas que o Edwald trata que ele fala que a culpa não é do cérebro. E aí, eu queria que o senhor abordasse um pouco melhor essas questões de, tipo, o que não é culpa do cérebro que a gente costuma colocar a culpa nele? Tipo, pontos específicos. Exato. Então, como eu disse, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, essa é a introdução, onde ele faz todo esse arrasoado. Na segunda parte, ele dividiu em três pontos de vista. Quando o cérebro é ocupado, ele está implicado diretamente no comportamento. A participação do cérebro naquele tipo, naquele padrão comportamental, é fundamental. E aí, ele dá como exemplo a doença de Alzheimer e as pessoas que sofrem traumatismo crânio-encefálico. Então, o moleque, o adolescente, tem uma moto, entrou com ela no poste, ficou em coma lá há dois, três meses. Às vezes, quando ele volta do coma, ele tem dificuldade no entrosamento de novo escolar, ele não consegue se relacionar com os amigos, ele fica com dificuldade de interação por problemas de raciocínio, etc. Então, nessas duas situações, o cérebro está implicado. Ou seja, as condutas, as ações que as pessoas tomam, que elas falam, brotam de um cérebro lesado, por uma doença neurológica. Entretanto, é muito bonito o que ele coloca no livro, que é que, embora o cérebro está lesado e o comportamento alterado como consequência disso, nós podemos falar ao coração dessas pessoas e, com isso, transformá-las. E ele cita dois exemplos aqui, uma senhorinha com Alzheimer e um jovem com traumatismo crâniano, que eles mudaram por causa do aconselhamento bíblico, embora tenha o cérebro lesado. A segunda parte ele coloca onde o cérebro parcialmente está envolvido. Pode estar um pouco envolvido, pode não. E o exemplo máximo disso é o que nós chamamos de doenças psiquiátricas, são as doenças mentais, né? Então, depressões, ansiedades, neuroses, transtornos mais diversos, né? Transtornos de personalidade, vários deles, inclusive a esquizofrenia e o transtorno bipolar. E ele vai mostrar que, em algumas situações, realmente o cérebro exerce muita participação naquele quadro. Mas, de novo, a maior parte, já nesses casos, é um problema do coração mesmo. E, por último, é essa parte que você questionou, que o cérebro não está definitivamente implicado. E ele cita dois exemplos, o homossexualismo e o alcoolismo. Então, não é uma doença neurológica, não é. É uma alteração comportamental. E quem comanda o nosso comportamento é o nosso coração. Então, alcoolismo e homossexualismo, embora tenham muitas teorias que tentem falar que há uma influência genética, etc. Ele vai, inclusive, comentar essa parte de alterações genéticas. Mas, embora o livro tenha sido escrito em 1996, os conceitos ainda são atuais. Eu traduzi esse livro aqui no ano retrasado, se eu não me engano. E eu insisti para traduzir, mesmo sendo um livro falando que, do ponto de vista médico, ele tem mais de 20 anos. Porque ele se mantém atual. A ótica de distinguir os desequilíbrios químicos dos distúrbios cerebrais e a desobediência, que é o subtítulo dele, isso é uma realidade ainda nos dias de hoje. Mesmo com todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje para investigar o cérebro, mapeamento cerebral, PET scan, uma série de diagnósticos por imagem, não mudou uma vírgula do que o Dr. Welch escreveu aqui há 20 anos atrás. Isso é genial, né? Porque isso pode contribuir para a gente ainda hoje. Tem até uma citação que o senhor falou da questão genética, de que ainda se questiona hoje em dia sobre a questão do alcoolismo e tal. E aí eu tenho uma citação que eu gostei muito desse livro, que é há uma larga diferença entre ser influenciado pela genética e ser determinado por ela. Então, vai, mesmo que ela tenha uma influência sobre nós, ela ainda assim não seria uma justificativa plausível para isso, né? Exatamente. A genética, ela pode nos influenciar. As circunstâncias também podem nos influenciar. Por exemplo, você nasceu num lar onde muita violência, muita coisa errada, né? Você pode ter sido até abusado na sua infância. Mas vejam, mesmo tudo isso, diante do sistema jurídico mesmo nosso, isso não é aceito como defesa, né? Ele é um atenuante. Mas ele não... Não é porque você nasceu num lar que os seus pais seriam, por exemplo, criminosos, que isso absorve você de cometer um crime. Você vai chegar para o juiz e diz, não, é que meu pai e minha mãe eram assassinos, então eu também sou assassino. Não, tudo bem, você vai para a cadeia junto com eles, né? Porque isso não constitui... Então, de fato, quem nasce em lugares cercados de pecados e coisas condenáveis, moralmente falando, está fadado a sofrer influência grande disso, mas isso não determina que a sua vida vai ser assim. E eu tenho testemunho de várias pessoas que eu conheço que nasceram em lares terríveis, pessoas que foram abandonadas pela própria mãe quando nasceram, e que hoje são homens exemplares, pessoas idôneas e cristãos autênticos mesmo. Eu conheci um homem já, né? Que ele foi violentado pelo pai a infância inteira, assim, de bater mesmo. O pai surrava ele por duas horas seguidas, assim, de bater e com vontade, assim, por nada, por nenhum motivo. Ele simplesmente estava brincando, e o pai dele ficava com raiva do vento e batia nele. E hoje, ele não foi determinante na vida dele. Por mais que ele tivesse influência dentro da casa dele a viver as consequências desse pecado, hoje ele é um maravilhoso pai. Ele não levou em consideração que... Foi um trauma que ele viveu, esses traumas, esses medos que ele teve de infância, de ter medo de andar dentro de casa. Mas ele não levou isso em consideração a ponto de justificar os atos posteriores, né? Foi bom porque ele aprendeu quanto é ruim. Exato. Ter um pai que é ruim. Ele sabe quanto é ruim. E ele viu que não é bom. A gente deveria pensar mais assim, né? De olhar as coisas negativas e não passar. É que cada caso é um caso. A gente estuda isso muito em aconselhamento, de ver os detalhes, né? De como isso faz diferença, de como que as escrituras nos ajudam. E o livro, então, ele é o fundamento pra nós garantirmos pra essas pessoas... Não, o seu cérebro, ele influencia você. Mas ele não determina a sua identidade. A nossa identidade em Cristo é a identidade espiritual, né? E o contrário disso também é interessantíssimo, né? Que aí teria até um outro livro pra gente até um dia discutir aqui que se chama Prescrições e Descrições. Onde a gente vai ver que você é influenciado pelo seu cérebro, não determina os padrões que você tem e que você pode exibir comportamentos anômalos quando surgem doenças físicas. Então, por exemplo, pessoas que... Pessoas boas na igreja, tudo, de repente surge uma doença lá, uma artrose que incapacita a pessoa, dói pra caramba, e aí ela começa a ficar amarga, murmurante. Puxa, da onde veio isso? A pessoa não era assim. Ela tá revelando uma face agora dela que ela não tá só sustentando essa pressão da doença que ela tá servindo. Não é a doença que levou ela a ficar mais murmuradora. Ela era, só que ela se controlava, apenas revelou. Ela já era assim. E a gente pode dar glória a Deus quando acontece algo ruim, uma doença, e a gente começa a conhecer melhor o nosso coração. Isso é uma oportunidade da gente conhecer a nossa realvolição, nossos desejos, o que o nosso coração realmente quer. Acho que é o que falta muito na nossa vida quando uma doença nos aflige. Eu lembro de uma vez que eu quebrei o pé e aí eu fiquei dois meses sem andar, sem sair de casa direito. E eu chorava em casa. Eu me sentia muito mal, porque eu chorava. Eu falava assim, não consigo fazer nada, eu me sinto mais inútil, eu não tenho serventia nenhuma. E aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a analisar, eu falei, nossa, mas eu comecei a me tornar uma pessoa muito murmuradora, porque, na verdade, o que eu queria era me sentir útil pra mim mesma, tá dentro de um padrão de propósito que eu criei na minha cabeça, que eu só ia poder ser eu se eu estivesse fazendo X coisas durante o meu dia. E o quanto eu poderia ter aproveitado esse tempo pra crescer espiritualmente, pra ler mais, pra estudar mais, pra ligar pras pessoas, pra perguntar se as pessoas estão bem, já que eu tava em casa. E a gente não usa esses momentos pra se analisar, pra ver o que, na verdade, Deus tá mostrando qual é o desejo do nosso coração, né? É um convite aí pra você de casa que está nos assistindo pra você analisar se o seu coração está realmente centralizado no propósito de Deus, centralizado nas coisas que são boas, agradáveis ao Senhor, que aqui a gente incentiva isso, né? Pastor. Eu falo pastor sempre. Doutor, pra quem que você indica esse livro? Se você tivesse um público-alvo pra atingir com esse livro, qual seria? Acho que tem pessoal que pensa em aconselhamento bíblico, porque aconselhamento bíblico é algo que eu acho que todo cristão devia se preparar. Todo cristão é agente de aconselhamento, né? Então, de uma forma geral. Mas eu indicaria especialmente aquelas pessoas que ficam em dúvida com essa questão de quanto a parte do cérebro, da mente ligada ao cérebro, interfere na vida cotidiana das pessoas. Então, o livro, ele delimita bem as coisas, de uma maneira bem didática, né? Então, acho que seria mais esse público aí. Boa. Perfeito. Médicos, biomédicos, pessoal dessa área em especial. Na área da saúde é interessante. Na área da saúde, seria muito bom. Eu acho que deve surgir vários questionamentos, Quando você entende bastante da área, surgem bastante as dúvidas e de onde você tira as respostas. Quem que também entende disso que você está passando vai poder falar. Exato. Interessante, porque se você tiver alguma dúvida, se você for da área da saúde, procure o doutoral, é aquela fazer mais uma propaganda. O doutorado está sempre aqui no Diário de Eva. Sempre. Busca aí, todo mês, gente. Todo mês a gente já contratou ele da IPP TV. Todo mês ele está aqui, inclusive esse mês, mês que vem, sempre tem doutorado, procure aí na playlist do Diário de Eva. Ele já apareceu também no Mãe IPP. Então, tudo que a gente puder sugar, a gente vai sugar de conhecimento. Eu espero que você tenha sido abençoado. doutor, eu peço para que o senhor dê as considerações finais e suas indicações. É, a minha indicação, eu queria considerar isso, que eu acho que mesmo pastores se perdem nisso, né? Porque nós vivemos hoje debaixo de uma cultura na igreja, eu estou falando, né? Meio integracionista, né? A pessoa vai procurar o pastor porque ela está meio depressiva, ah, melhor você falar com o psicólogo, né? Como se isso não fosse assunto do coração. Então, esse é outro público que eu acho pastores e presbíteros, líderes, professores de escola dominical, tem que saber disso. Isso aqui está, é um material acessível, fácil de compreender. Você não precisa fazer um curso de neurologia para saber, né? É uma linguagem bem simples mesmo, e que capacita você a poder dar respostas a essas questões. Quanto que o cérebro está me forçando a fazer tal coisa? Isso é bom porque incentiva você a buscar mais também, né? Exatamente. E o quão benéfico é quando você consegue ajudar uma pessoa, imagina, isso a gente tem oportunidade de viver no aconselhamento, eu acho que é a parte que me traz muita satisfação no Senhor, é ver pessoas sendo transformadas pelas escrituras, de afirmar que as escrituras têm o poder de falar de coisas que a gente está vivendo hoje na nossa rotina e transformar. Então, acabar as sessões, você ouvir do aconselhado que Deus transformou a vida dele, que o que nenhuma outra pessoa, o que nenhuma outra parte da ciência conseguiu afirmar e conseguiu resolver, o Senhor transformou. Então, acho que para pastores, líderes, essa parte é ideal, é genial, porque te prepara, você não vai ser uma pessoa despreparada para lidar com os problemas das suas ovelhas, dos seus aconselhados, dos seus disciplandos, você vai poder ajudar em questões que são difíceis de lidar, mas a gente tem a ajuda do Espírito Santo, a gente tem a condução de Deus para isso, a gente não está sozinho nessa caminhada, Deus não jogou a gente aqui para cuidar uns dos outros à toa, ele colocou, deu passo a passo e ainda deu literatura para a gente fazer isso com excelência, fazer que nem o apóstolo Paulo falou para Timóteo, cumprir cabalmente o teu ministério, então cumprir cabalmente o nosso ministério como cristãos, de estudar, de buscar e de ter a ajuda de Deus para ajudar as outras pessoas e ser instrumentos nas mãos do Redentor, se você não viu esse clube do livro é de outro livro que é do Paul Tripp, só tem livro de aconselhamento aqui, mas corre aí no clube do livro tem bastante dica são boas, se você gostou dessa dica, quer mais livro sobre área da saúde, essas coisas, aconselhamento bíblico, comenta aqui, qualquer livro que você quiser cristão, a gente pode comentar aqui, quer o doutor Aldo também, coloca aí hashtag doutor Aldo de volta, faz aí a sua interatividade com a gente, a gente adora ver os comentários de vocês, muito obrigada pela sua participação, você é muito importante nesse clube do livro, porque clube do livro não se faz com uma pessoa só, se faz com várias, obrigada doutor, é um prazer ter o senhor aqui, tamo junto, a gente é família, já chamei de família, é família aqui todo mundo, um abraço para você de casa, abraço doutor Aldo, a gente te espera mais vezes, até, tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma